Olá pessoal, eu sou a Luciana Garcia e eu sou a Sullivan Sena e nós estamos de volta, conforme prometido, para analisar hoje uma cena de filme e nós vamos analisar o filme Bastardos e Inglórios. Essa é a primeira cena do filme. Para você que não assistiu o filme... Nossa senhora, esse filme ele conta a história, ele se passa na época da Segunda Guerra Mundial e são vários trechos de personagens, de pessoas que viveram nesse período e o que aconteceu durante a vida delas e de outros personagens. Essa em específica, esse moço ele recebe, ele está escondendo uma família de judeus ali embaixo do piso dele. É de sótão, não é? Fala. É, na época. Não, de sótão não, do coiso ali. Porão. Do porão, obrigada. E é isso que você precisa saber para acompanhar essa cena. Então ele recebe a visita desse coronel da SS e existe uma tensão no ar ali, porque ele pode descobrir que os judeus estão ali, se é que ele já não sabe ainda. Então a gente vai agora ficar aqui no cantinho pequenininhas para você assistir o filme e acompanhar com a gente esse estudo. Vamos lá? Bora. Nossa. Então ele já fala assim, esperava que você pudesse me convidar para entrar. E nisso, nesse momento, ele fica o Monsier Lapadite ali, que é o cara que está escondendo os judeus, ele fica completamente imóvel. Tipo, como quem diz assim, eu não quero te convidar para entrar. Ele acaba convidando o coronel para entrar, porque ele é obrigado. Exatamente. Mas aqui, nesse primeiro momento, ele já faz um statement ali. Tipo, não é isso que eu quero, você não é bem-vindo aqui. E o mais engraçado é que ele tem toda a expressão parcial, né? Toda a expressão parcial de, eita, só que ele é muito sutil, né? E esse ator, ele trabalha muito bem essa sutileza, assim, das expressões internas, da emoção dele que está ali carregada. Exatamente. E aí apresenta as filhas, né? Ó, o olhar dela já é de nojo, né? Você percebe? Quando ela levanta, assim, a cabeça, é um olhar de... E é interessante que o coronel, ele está o tempo todo tentando dissimular o que ele veio fazer ali, né? Porque ele elogia as filhas, né? Ah, tem uma filha mais adorável que a outra. No entanto, elas estão com uma cara de culo pra ele, né? Exatamente. Ou seja, é como quem diz assim, né? Olha, eu quero ser gentil, eu quero que isso aqui seja o mais leve possível. E, na verdade, ele tem a consciência de que ele está ali numa relação de poder absurda. Sim, total. Com relação ao camponês, né? Exatamente. E quando ele é extremamente gentil nessa relação de poder, ele se torna ainda mais potente, mais forte. Exatamente. O olhar... O olhar do camponês, né? Do Lepadista é algo impressionante, né? Ele sabe, assim. É como se ambos os personagens soubessem o que está acontecendo, assim. Eles estão o tempo todo inconsciente de um e de outro a captando ali. E as meninas, elas estão descrevendo, através do olhar delas, a total insatisfação da presença desse cara, né? Desse coronel. E aí, é uma coisa interessante agora, nesse momento do leite, porque o camponês oferece pra ele o leite. Ele trabalha, né? No campo, com as vacas ali, e o leite, de uma certa forma, representa ali a coisa mais preciosa que ele tem. Exato. É evidente que ele não vai servir uma refeição pro coronel, porque não é este o caso, né? Exato. Mas ele servindo o leite dele, é meio que como se ele estivesse servindo o sangue dele. É uma relação, assim, de... Olha, estou sendo... Como o coronel tentou colocar essa carcaça de que é extremamente educado, de que é extremamente polido, de que está sendo tudo muito agradável, ele sendo que não está... É. Ele também embarca nesse jogo oferecendo um leite. Ele podia dar um copo de água pro cara, ou não oferecer nada, ou oferecer um café. Então, quando ele oferece o leite, é como se ele estivesse oferecendo o sangue. Olha como eu estou me doando para você. Estou super receptivo, né? A sua visita, mas não está. E é engraçado ali, a outra filha, se a gente reparar nessa cena, ela está com a mão bem na barriga, né? E isso daí, na verdade, é um processo humano, defensivo. Quando a gente se sente constrangido, agredido ou ameaçado, a gente protege as vísceras. Antigamente, os nossos ancestrais andavam de quatro, de maneira que eles estivessem protegendo sempre as vísceras, que é o lugar onde a gente mais tem órgãos vitais, que podem ser atacados e... Exato. E essa cena é interessante também, olha. Eles fazem um jogo de olhar incrível aí. Quando o coronel faz essa postura aqui, gente, quando ele vai para trás aqui, ele já está no poder. Ele olha daqui, ele sabe o que está acontecendo. Ele pede para que as meninas saiam, interessante isso. E aí... E aí ele começa o jogo dele. E aí ele começa a trazer o... O seu Lapadite para dele, porque a pergunta é se ele fala inglês, enfim. Na verdade, isso daí é uma tática dele, né? É. Ele vai falar inglês justamente para que quem está ali embaixo, se escondendo, não escute. Veja bem. Exatamente. A partir daí ele já começa a dizer a que ele veio. Ele coloca as cartas na mesa. Por isso que ele vai para trás. Agora... É, eu estou confortável. Agora eu vou começar. Agora é o meu show. Agora é a minha hora. E isso é uma coisa muito importante de você prestar atenção quando você está trabalhando com o seu coachee. Porque muitas vezes quando o coachee fala alguma coisa e você senta, você pode até estar cansado. Você vai se encostar porque você está cansado. Mas dependendo da hora em que você senta, ele pode enxergar aquilo como um sinal de que você não está acreditando na dele. Sabe? Tipo, ah, você vem contar essa para mim. Tá bom. É para mim. Eu estou aqui, o patrão. É, distanciamento. Cria um distanciamento com relação a outra pessoa. Então é importante a gente observar isso sempre. Uma coisa que a gente... No teatro também tem muito isso. Quando você vê a plateia fazendo assim, significa que a plateia está receptiva. Ela quer mais. Exatamente. Você faz isso quando você está assistindo um filme, uma coisa interessante. Você vai para frente, né? É um movimento interessante. Quero saber mais que isso. E aí ele começa a fazer todo um teatro. Você vê que esse coronel, ele muda a expressão quando ele coloca as cartas na mesa. Isso é uma coisa importante. O Laphadit, esse camponês, ele também muda a feição. Porque ele começa a entender o que está acontecendo ali. E ele se percebe que ele está tenso aqui de ombro? Completamente tenso. Ele está aqui assim que ele não se aguenta. Porque... Ele sabe, né? No fundo, o que o... Total. O inconsciente dele, a intuição dele fala... Eu vou falar um pleno bem? Deu merda. Deu merda. Ele vai, ele descobriu, ele sabe o que está acontecendo e é isso. E é muito interessante que você observa, assim, esse coronel, esse ator é maravilhoso. Porque o quanto ele é meticuloso. Ele mostra os requintes de crueldade dele através do excesso de organização e de polidez, que é uma coisa que você não imagina de uma pessoa sanguinária, uma pessoa ruim. Então, assim, ele é extremamente delicado, ele parece até um bailarino quando ele tira a caneta, quando ele começa a abrir a pasta. Você vê ali que existe um requinte de crueldade no que ele está fazendo. Completamente. O recurso que ele está utilizando ali, desgarçar o tempo, porque ele podia chegar e dizer assim, ó, meu querido, o negócio é o seguinte, vim aqui para buscar os judeus, cadê esse povo? Entendeu? E papo reto. E o rapazista, enquanto isso estava acontecendo, ele cruzou os braços, né? É, porque o... Agora ele levantou, mas olha... O coronel, ele faz exatamente o contrário do que se esperava de que ele fizesse. Isso faz com que ele crie uma agitação interna no camponês, tipo, meu, esse homem não vai embora, esse cara não veio, não vai falar o que ele veio fazer, para que ele está fazendo esse joguinho todo? Isso começa a criar no outro uma ansiedade. Então, a gente... E aí é engraçado que dentro dessa ansiedade, ó, para demonstrar que ele está tranquilo com o que está acontecendo ali, ele começa a fazer ali o cigarrinho dele de palha, né? Ou, quer dizer, o cachimbo dele. E... Para mostrar que ok, né? Que ele também está tranquilo. Está tranquilo. Isso, na verdade, é uma válvula de escape dele, né? Ambos os personagens, é importante falar isso, por mais que um esteja... num lugar de conforto, existe um lugar de tensão muito forte nessa cena de ambos os personagens, né? Exatamente. Isso é uma coisa, fazendo um paralelo aqui, interessante da gente observar, porque muitas vezes, assim, nós temos procedimentos, enquanto coaches, a serem utilizados ali na hora da sessão. E aí, se a gente se estende demais nesse timing dos procedimentos, da introdução e do encerramento e tal, a gente pode gerar uma ansiedade muito grande no coachee, que faz com que ele saia daquele estado de prontidão, de abertura para se doar ali e fique, tipo, ai meu Deus, isso não vai acabar, essa pessoa não vai parar de falar. Então, a gente tem que saber também, às vezes, mais ouvir do que ficar falando, né? Perfeito. Na verdade, o ponto crucial aí de uma conexão de fato é a escuta, né? Para que a comunicação aconteça, estabeleça, a escuta é importantíssima. Olha que interessante nesse momento que o camponês, ele faz o cachimbo dele e depois ele para, ele não fuma o cachimbo e ele está aqui, com as mãos segurando na região do peito, que é esse mesmo gesto de proteger as líteras. E aí, é interessante, a ficha dele está caindo, olha o olhar dele, ele está ainda buscando o meio de não entregar aquelas pessoas que ele escondeu, mas ou é isso ou é a família dele. E aí, começa a entrar essa escolha, né? Vem esse gesto que ele coloca aqui na mão, que, na verdade, é... Aqui, a gente estuda muito a questão da ação, né? Quando a gente começa a estudar a questão da fáscia, que a ação, qual a ação que eu vou tomar agora, o que eu vou fazer, também segurando um pouco o maxilar, disfarçando a raiva e a tensão, a gente tensiona muito essa região, né? Então, quando uma pessoa está assim, ó, ela está segurando o maxilar, segurando a questão da raiva, isso aí é medicina tradicional chinesa, mas que a gente coloca aqui também porque faz tudo uma coisa. A gente conecta tudo aqui para trazer a informação mais completa possível para vocês. E a atenção dos judeus ali embaixo, que estão vendo que está acontecendo alguma coisa, eles estão ouvindo, talvez eles não falem inglês, né? E aí... Eles não estão entendendo a conversa. Eles não estão entendendo a conversa e estão pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? E nessa hora, ele está falando assim que ele conhece muito bem os ratos, né? E que, na verdade, um dos maiores problemas dos alemães, o coronel está falando, é disso, né? Que um dos maiores problemas dos alemães é que eles nunca se colocaram no lugar dos ratos. Veja que ele utiliza a questão da empatia. E da metáfora. E da metáfora. Ou seja, ele conseguia se colocar no lugar dos judeus. E, peraí, se eu fosse um judeu, onde que eu me esconderia? E aí, é por isso que ele é um coronel pela SS, extremamente ovacionado, porque ele é o cara que conseguia entender e detectar onde que estavam esses judeus escondidos, né? E aí, ele usa essa metáfora, ele tem todo esse discurso, e dentro desse discurso, ele vai trazendo... Olha lá, mais uma vez, o lugar de conforto, ele vai pra trás. É. E olha que interessante, porque aí o camponês volta a fumar o cachimbo pra ganhar tempo, pra pensar assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso mesmo? Eu vou ter que entregar esses judeus? Porque é o judeus ou é a minha família? Porque esse cara, ele já mostrou que ele é asqueroso. Então, assim, pra ele matar o camponês ali a troco de nada, é um 7-8. Exatamente. Aliás, 7-8 é uma expressão muito de teatro e dança, né? Que a gente vai explicar pra você que 7-8... A gente conta em oito tempos, na dança, principalmente, né? Então, quando a gente fala assim, 7-8, é a hora que já começa a coreografia. Então, quando a gente fala 7-8, é que é rapidinho. É uma comunicação interna, assim, ele volta a fumar o cachimbo. Ô, Lu, eu acho que por hoje deu, né? Eu acho que sim. Agora vai entrar uma cena muito pesada. É uma cena muito pesada, ele, enfim... Assista o filme, não vamos fazer spoiler aqui, não vamos estragar os nossos colegas do cinema. Não, imagina, o pessoal fica com o pé da vida, né? É, mas eu acho que você já entendeu aí, em casa, né? O que a gente tá querendo trazer com esse conteúdo. No próximo vídeo, a gente vai trazer mais cena pra analisar aí com você. Exato, um pouco mais de conteúdo também. E te convidar a fazer esse exercício, nas tuas próximas sessões, de ficar analisando o seu comportamento, o seu gestual e o gestual do coach, né? Pra além do rapport, pra além de tentar se aproximar do gestual dele, também tentar enxergar, a partir do que ele tá gesticulando, do que ele tá trazendo de informação corporal, como é que tá o conforto ou desconforto dele com aquilo que ele tá falando e com aquilo que você tá provocando nele também. Posso dar uma dica pra eles? Claro. Respiração. Você quer entender como que tá o emocional daquele teu cultivo, da pessoa que tá diante de você? Observa a respiração dessa pessoa. E é engraçado, a nossa respiração, ela dita o nosso corpo, as nossas sensações, as nossas emoções. A gente é obrigado a estudar muita respiração, porque de acordo com a respiração que a gente tá emanando ali na personagem, é como a personagem tá se sentindo, e é isso que a plateia, o espectador, ele percebe, ele sente, né? Então essa é uma dica também que a gente pode trazer pra vocês aí. Observa essa respiração, se existe ansiedade, se existe. E se você tá com uma respiração um pouco mais ansiosa, né? Então assim, vai trazendo essa respiração pra um tempo um pouco menor, né? Vai mudando aí essa frequência, vai te ajudar também quando você estiver com o seu cultivo. É isso aí, gente. Gente, nós estamos estudando muito pra preparar um conteúdo incrível pra você. No próximo vídeo dessa série tem mais informação. Se você tem um amigo, um coach, que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com ele o link, compartilha os e-mails, porque eu tenho certeza que sempre que você dá, você recebe mais. Com certeza. Comenta o que você tá achando pra gente aqui nos comentários. Siga a anti-oratória nas redes sociais e fica ligado no seu e-mail que daqui a pouco tem mais. Exatamente, gente. Até mais. Beijo, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.